Bucocast presente aqui no Cobraca, em Santa Catarina, estou aqui com o Dr. Rafael Moura. Doutor, é de Vitória da Conquista, Bahia, doutor? Isso mesmo, baiano, de Vitória da Conquista. A minha formação é pelo Hospital da Restauração em Recife, mas a gente atua em Vitória da Conquista, lá na Bahia. Doutor, no Cobraca, esse ano, depois da pandemia, a gente voltou agora com o evento presencial e a gente percebe uma grade científica bem recheada, né? De conteúdos, né? Para os congressistas, mas eu percebo que o tema, a bola da vez hoje da cirurgia ortognática é a cirurgia com a filosofia minimamente invasiva, né? Alguns cirurgiões ainda não aderiram a esse tipo de cirurgia, mas a gente percebe que ela cada vez mais está sendo inserida e são vários temas aqui tratando sobre a cirurgia. Como que o doutor tem levado esse tema? Como que tem tratado? Já tem utilizado essa filosofia com seus pacientes? Como tem sido isso? Então, é bastante interessante, né? A gente acabou ficando um tempo distante por conta da pandemia e muita coisa foi surgindo. A cirurgia minimamente invasiva não se tomou muito corpo durante esse tempo. Mas uma das frases importantes que eu ouvi de um dos speakers aqui no congresso é o seguinte não seja o primeiro a entrar em nenhuma novidade nem o último a abandonar a anterior. Então, em cirurgia a gente aprende que nada é absoluto, né? A depender do paciente, do caso que você vai enfrentar, você tem que aplicar uma técnica ou outra. O importante para a gente é deter o conhecimento e saber como aplicar. A partir do momento que você tem esses dois, você consegue fazer o melhor diagnóstico e direcionar. Ou seja, nem todos os casos a cirurgia minimamente invasiva vai ser a melhor opção e nem nos demais casos ela deve ser abandonada por completo. Você tem que deter a informação dos dois casos e ver em que sentido você consegue aplicar ela em cada paciente. Vendo o congresso, participando aí das aulas, o que você está levando de novidade lá para a Bahia. A gente sabe que esse é o congresso referente no nosso país, né? Enfim, o que o doutor vai levar aí de novidades lá para a Bahia do nosso congresso? Então, muito bacana estar voltando ao congresso, ao congresso presencial. A gente rever os amigos, rever muita cara conhecida e ver muita coisa nova. O que tem de mais novo que eu pude presenciar aqui, que eu quero levar mais adiante, são as cirurgias minimamente invasivas em relação à ATM. Acho que é algo que é novo, traz muita tecnologia, é um aprendizado diferente, inclusive, do que a gente normalmente aprende nas residências. E é uma coisa que eu tenho prestado bastante atenção aqui. Doutor Rafael, um prazer poder conhecê-lo, poder falar contigo nesse congresso. Quem sabe nos encontramos aí num próximo evento. O prazer foi meu, com certeza vamos nos encontrar sim. Grande abraço.